A CIDADE NO BRASIL Olá, Sra. Luísa Coutinho. Obrigada por hoje estar presente aqui. Como está? Muito obrigada. Boa tarde. Muito obrigada por este convite. Quando é que começou a gostar de Engenharia e Mecânica? Olha, isso é uma história engraçada. Porque na realidade, tinha pouco mais do que a vossa idade. Estava no que é o vosso oitavo ano. As minhas notas baixaram e os meus pais fizeram-me de castigo. E o castigo foi ir durante o verão, em vez de ir para a praia com os amigos, fui para uma fábrica trabalhar como operária. E essa fábrica fazia, era uma fábrica onde trabalhava a minha mãe, e era uma fábrica que fazia, construía, máquinas de escrever, olha, uma parte dessas máquinas que se faziam nessa fábrica era parecida com o que é hoje em dia o teclado do computador, estão a ver? E então, eu fui para a linha de montagem, estava a montar aquelas pecinhas todas, e a minha mãe, que era diretora da fábrica, vai lá que castigou-me, mas teve o cuidado de me levar a ver os vários departamentos e tudo o que se fazia naquela fábrica. E eu adorei a fábrica, adorei o ambiente da fábrica, adorei aquela ideia de juntar coisas umas às outras, mas ao princípio aquilo eram só bocaditos, coisas soltas, e depois no fim saía uma máquina que trabalhava, que escrevia, portanto achei aquilo fantástico. E quando acabei o castigo, de que gostei muito, disse que queria ir estudar qualquer coisa que me desse para trabalhar numa fábrica assim. E por isso fui para a Engenharia Mecânica. Como é que começou a ser chamada de Senhora de Ferro? Ah, isso foi muitos anos mais tarde, porque fui para a Engenharia Mecânica com a ideia de ir trabalhar para uma fábrica. Na realidade, quando me formei em Engenharia Mecânica e acabei o curso, foi pouco depois do 25 de Abril, dois anos depois do 25 de Abril, por aí, e não consegui arranjar emprego numa fábrica. Vocês, nessa altura, obviamente que não eram nascidas, mas Portugal estava numa revolução, numa alteração muito grande em tudo o que era a sociedade e a estrutura na altura, a estrutura social, aquilo que se fazia na altura. E as empresas tinham imensos problemas e estavam em alturas de grandes mudanças alterações e, portanto, ninguém empregava uma miúda, eu tinha 22 anos, ninguém empregava uma miúda formada em Engenharia Mecânica numa fábrica que estava completamente, portanto, em reestruturação. Daí que, como tinha sido boa aluna, fui convidada para ficar a trabalhar na universidade. Achei que nunca ia trabalhar muito tempo na universidade. No fim, trabalhei a vida toda na universidade e adorei dar aulas. E quem me tinha convidado para trabalhar na universidade era o meu professor de soldadura, de tecnologias de soldadura. Sabe o que é tecnologias de soldadura? Mas vocês sabem que, por exemplo, aqueles pés e estas luzes não estariam aqui direitinhas se não fossem as tecnologias de ligação. E de certeza que há ali soldaduras. Sabem que, sei lá, não passava o ponto sobre o tejo se não houvesse soldadura, porque a ponte não seria soldada, seria possivelmente remitada, outra coisa qualquer. No caso, também tem remites. Enfim, olha os telemóveis, aquilo que têm na mão não funcionaria se as soldaduras não estivessem bem feitas. Portanto, é uma tecnologia que serve para ligar coisas. E que é utilizada em tudo, tudo o que nós usamos. E então, especializei-me em soldadura e uma grande parte dessa tecnologia de soldadura é usada para ligar metais. E, portanto, muitos anos mais tarde, quando comecei a ter alguma carreira internacional e comecei muito, portanto, a reunir-me em vários países e na Comissão Europeia, não sei o que, e chamavam, até me chamavam Lady Welding, o que para português acabou por ser traduzido para Senhora do Ferro. Portanto, porque, no fundo, a soldadura está ligada à indústria do ferro. Porquês trabalhar em soldadura? Acabei também de te explicar, não é? Portanto, foi o professor que me convidou para ficar a trabalhar na Universidade, para ficar a trabalhar no Instituto de Superior Técnico, era o meu professor de soldadura. E, portanto, acabei por ir trabalhar na área das tecnologias mecânicas. A soldadura é uma das tecnologias mecânicas, portanto, também há a fundição, por exemplo, a informação plástica, enfim, há muitas outras tecnologias mecânicas. E, portanto, fui trabalhar com esse professor, que me tinha convidado para trabalhar com ele. E foi assim que dei os primeiros passos na soldadura. E depois fui para a Inglaterra a doutorar-me em soldadura. Portanto, era a única rapariga, sempre fui a única rapariga, tanto no curso de Engenharia Mecânica como no doutoramento. E, depois, apaixonei por soldadura, não é? E acho que consegui passar essa paixão a algum dos meus alunos. Enquanto Salazar governava, o que é que fazia? Ora, estava, portanto, eu... O 25 de Abril foi em 1974, eu estava já no técnico. Portanto, e, nessa altura, o Primeiro-Ministro em Portugal era Marcelo Catano, já não era Salazar. Salazar tinha morrido uns anos antes. A ideia que eu tenho, no meu tempo em que o Salazar era Primeiro-Ministro, eu era adolescente. Tinha a idade que vocês têm aí agora. E divertia-me como qualquer jovem da vossa idade. Tinha os meus amigos, íamos a casa uns dos outros, fazíamos festas, depois, mais tarde, íamos para as discotecas, dançar, namorar, fartei-me de namorar, como é óbvio, não é? Portanto, que era isso que a gente fazia naquela altura, como vocês devem estar a fazer, senão estão vão começar a fazer em breve, não é? E divertia-me. Não tínhamos uma consciência social, na vossa idade, a consciência social era muito diminuta ainda, portanto, havia... convivíamos realmente com pobreza, à nossa volta. Tínhamos nascido assim, portanto, nem nos questionávamos muito. As questões, acho que começam a aparecer exatamente na altura da adolescência e depois a concretizarem-se um pouco mais tarde. Continua a lutar pelos direitos das mulheres? Indiretamente, agora, através da minha descendência, não é? Das minhas netas, da minha filha, das filhas do meu marido, das minhas netas, de resto, não é? E, sabe, nunca lutei muito pelos direitos das mulheres, portanto, sempre desenvolvi a minha carreira profissional, que calhou ser efetivamente desenvolvida no mundo de homens. Tive dificuldades, claro, não é? Mas sempre, sempre, sempre as consigo ultrapassar, portanto, não se pode dizer que eu tinha sido uma ativista dos direitos das mulheres. Na realidade, através do meu trabalho, por ser um trabalho que era muito mais característico dos homens do que das mulheres, acabei por ser um bocadinho, portanto, um símbolo da luta pela ascensão das mulheres no mundo profissional, que isso era efetivamente muito difícil. E tive dificuldades e não cheguei, naturalmente, ainda mais longe, ou mais cedo mais longe, porque era mulher e porque, normalmente, os homens eram preferidos em relação às mulheres para os cargos mais e mais altos. Ao seguir a Engenharia Mecânica no curso técnico, como se sentiu a maior parte dos alunos de serem no sexo masculino? Pois, isso teve graça. Olha, quando me fui a escrever no técnico no primeiro ano, ainda era, vocês vão achar isto extraordinário, mas ainda era em papel e a gente escrevia, preenchia, não é? E, então, tinha à lista o papelinho, o formulário, tinha à lista dos cursos que havia no técnico, na altura. E, portanto, havia Engenharia Civil, Engenharia Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, etc., por aí fora. E eu pus a cruz em Engenharia Mecânica e entreguei os papéis. A senhora, que estava no guiche da Secretaria do Técnico, que, por acaso, não era assim muito simpática, vira-se para mim e dá-me o papel e diz assim, olha, enganou-se, não quer ir para Engenharia Mecânica, de certeza que as raparigas vão é para Engenharia Química. E ele, há muita medo, disse, não, mas eu queria mesmo ir para Engenharia Mecânica. E fui para Engenharia Mecânica. Começam as aulas. Ah, e devo dizer uma coisa, andar um bocadinho para trás. No meu tempo, os liceus eram masculinos ou femininos. Portanto, eu tinha feito todo o meu liceu, portanto, há algo em que vocês estão, portanto, esta fase do ensino secundário, tinha feito num liceu só para meninas. Bom, começam as aulas do técnico, vou para a primeira aula, que era uma aula teórica, num anfiteatro do técnico, que era com 120 alunos, que era o que tinha Engenharia Mecânica, eu era a única rapariga. Portanto, passei um liceu só de meninas para um ambiente onde eu era a única e só havia rapazes. E pronto, olha, gostei imenso. Casei com um. Tinha que ser, não é? E as minhas amigas do liceu casaram com as minhas amigas do técnico. Tornar-me todos amigos. Foi muito engraçado. O que incentivou a seguir o seu sonho a seguir em Engenharia Mecânica? Eu gostava mesmo de trabalhar em Engenharia Mecânica. Como eu vos disse, eu gostava, aquela ideia de ir para uma empresa e poder fazer parte de uma cadeia de produção, portanto, fazer parte de uma estrutura que, então, ver, uma indústria automóvel, por exemplo, de uma estrutura em que entram peças, artigos diversos, e depois tudo aquilo é montado e é ajustado, de forma a sair uma construção, eu achava que isso era acrescentar valor, que isso era importante, que isso contribuía para o bem geral, construir coisas que façam falta às pessoas e, portanto, isso é que me incentivou a ir para Engenharia Mecânica. Se puderes voltar atrás do tempo, faria tudo de novo? Completamente, sim. Tive muita sorte. Lutei muito. E devo-vos dizer uma coisa, que não se deve desistir, não é? Portanto, a gente, hoje em dia, a vida das mulheres mesmo na indústria é mais fácil, mas ainda passam, de certeza, bastantes, 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 bastantes aleguras. Não se deve desistir, a persistência é absolutamente essencial, absolutamente essencial. Portanto, e voltava a fazer tudo outra vez. E, naturalmente, fazia era menos erros, fiz muitos também, como toda a gente, como vocês também vão fazer. O melhor é aprender com eles e depois andar para diante. Que prémios é que já ganhou? Pois, olha, trouxe dois, que foram os dois últimos que recebi, agora na altura em que me estava, que me reformei. Portanto, um deles é um doutoramento honoris causa, foi o terceiro que recebi. Este foi de uma universidade em Helsínquia, chama-se Alto University, que é uma boa universidade em engenharia. Portanto, e tenho muito orgulho em ter recebido um doutoramento honoris causa de uma das melhores universidades de engenharia da Europa. O outro é diferente, portanto, eu tive também, para além do trabalho na universidade, portanto, eu também trabalho como consultora em algumas empresas, fiz empresas, eu, portanto, como empreendedora, criei empresas e geri, nos últimos 20 e tal anos da minha vida, uma associação internacional na área da soldadura. Portanto, e quando me reformei, portanto, os membros dessa adquisição do mundo inteiro, representantes dos países todos do mundo, deram-me mais um reconhecimento, mais esta placa, que é um reconhecimento, pela contribuição que eu fiz ao longo da vida para o desenvolvimento da tecnologia da soldadura, da formação em soldadura, portanto, da inovação, da investigação em soldadura. Estes são dois. Tenho muitos mais. Enfim, não vale a pena estar aqui, não sei quantos, não sei quantos, para dizer a verdade. Talvez uns 15 ou assim, portanto, se todo, não tenho, ah, engraçado, só tenho um prémio nacional, só tenho um prémio português. E sabem qual é? Foi dado pelos meus alunos. Um prémio de excelente professor, ou uma coisa assim, que o técnico instituiu a certa altura, e foi um prémio dado pelos meus alunos. É o único prémio português que eu tenho. De resto, são tudo prémios dados pelos outros países do mundo. O que fez deixar o trabalho na fábrica para ser professora? Não terem dado emprego. É tão simples como isto. Portanto, não consegui, como vos contei há pouco, não é na altura, não foi muito tempo depois do 25 de Abril que eu estava à procura de emprego, e portanto, com as empresas na situação em que estavam na altura, em reestruturação, ninguém, não precisavam de uma engenheira acabadinha de sair da universidade. E depois, quando estabilizou tudo em Portugal, eu já estava no Técnica há uns anos e descobri que adorava ensinar. E até hoje, não é? Portanto, ainda continuo a ensinar. Hoje, adoro dar explicações de matemática com os meus netos. Eles nem tanto, mas eu gosto. Obrigada pela sua disponibilidade e pelas suas respostas. Pois assim, ficámos a saber mais sobre si e sobre a sua carreira. Ai, muito obrigada por estas perguntas todas. Espero ter contribuído e que isto vos sirva para o vosso trabalho e que tenham uma ótima nota. E foi mais uma entrevista na Magazine Atlântico. Espero que tenham gostado e até à próxima. E aí E aí E aí E aí E aí